Aplausos 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 Eu vou deixar ela com vocês Beleza de menina Tem gente aí que tem nome e não canta um texto pela conta Boa noite Aplausos 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 Se eu te pudesse fazer entender Sem teu amor Eu não posso viver E sem nós dois o que resta Sou eu Eu assim Tão só E eu preciso aprender A ser só Poder dormir Sem sentir teu calor E ver que foi só um sonho e passou Passou Ah O amor Quando é demais ao final Leva a paz Me entreguei Sem pensar Que a saudade existe E se vem É tão triste ver Meus olhos Meus olhos choram Na falta dos teus Esses teus olhos que foram Tão meus Por Deus Entenda que assim eu não vivo Eu morro pensando No nosso amor Música Música Amém. 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 Amém.